Olá, gente. Hoje eu quero falar sobre alguns balões de ensaio que o governo federal tem tentado impor para a área da educação. As ações que eu vou listar aqui traduzem o desejo do ministro Paulo Guedes de incidir sobre a gestão pública da educação brasileira. A primeira medida foi o Futurice, lembram? Programa que queria transferir a gestão das universidades e institutos federais para organizações sociais. O primeiro texto foi rechaçado de pronto, de tão absurdo que era, e o segundo texto não recebeu atenção no Congresso Nacional. Vale lembrar que com mais de cinco anos de cortes consecutivos e muito mais alunos e cursos, as instituições federais, em média, são bons exemplos de gestão. Já esse ano, Paulo Guedes tentou incluir um programa de vouchers no Fundeb. As revisões de literatura sobre essas experiências mundo afora são ambíguas. As condições para ter algum êxito não são encontradas no Brasil. Aqui temos uma capacidade instalada inexistente nas regiões em que mais há demanda por vagas. E as experiências com as escolas convenhadas na educação infantil não dão boas pistas. Por fim, o governo sondou usar recursos do Fundeb com escolas confeccionais do ensino fundamental e do ensino médio. Uma ação inoportuna sem entrar no debate da laicidade do Estado. Esses são balões de ensaio, cujo objetivo é transferir a gestão da educação e os recursos públicos para setores não públicos, o que vai de encontro aos princípios constitucionais. A sociedade civil precisa se manter vigilante, isso vale para o SUS, vale para a educação pública, e inclusive para a Constituição Federal, já que o líder do governo andou falando em nova constituinte. Imaginem, né? Um abraço.